Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 13ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 36 minutos, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, do expediente inicial, deputada Tia Ju, senhor deputado Jari, Jari, não, desculpe, Jari, Jari, está pedindo as desculpas, que é a pronúncia das juntas de revisão de infração, que é a Jari, mas Jari é um nome indígena, não é, deputado? E é uma localidade importante lá na região amazônica. Tem até um projeto com esse nome. Cumprimentando Vossa Excelência e também as deputadas e deputados que nos assistem de forma remota. senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores. Primeiro, deputado Jari, é que no final de dia de ontem eu procurei fazer um levantamento para verificar o que o Poder Executivo, o que o Governo do Estado tem em caixa, em moeda assonante. verifiquei que no exercício de 2022, que nós estamos completando o terceiro mês, hoje é dia... hoje é dia 17 de março, as despesas acumuladas, as despesas acumuladas, liquidadas, estão na ordem de 11 bilhões e 300. E as pagas na ordem de 10 bilhões e 700. Por via de consequência, o Estado tem a pagar 677 milhões. Mas o saldo de outros exercícios cotejando receita e despesa dá um caixa de 7,4 bilhões. Se eu sobretair esses 677 que ainda precisa pagar, eu diria que o Governo do Estado tem em caixa 6,7 bilhões de reais. Viu, deputada Luciana? Não é pouco o dinheiro. Não é pouco o dinheiro. Isso se deve a muitos e muitos fatores. E, entre eles, alguns que derivam da atuação do Parlamento Fluminense. Essas receitas também não cresceram e aumentaram por mágica. se de um lado tem a gestão do Executivo, do outro lado tem as legislações que propiciaram também o aumento dessa arrecadação e até mesmo de CPIs que essa casa instalou e propiciou esses aumentos. Então, eu queria deixar esse registro, porque muitas vezes muitas vezes se fala nos saldos negativos. E eu estou falando de um saldo positivo. E aí, eu queria lembrar que o governo do Estado tem um programa, deputado Jair, chamado Pacto RJ, em que o governador previu investir 17 bilhões de reais em três anos. Isto é, neste ano do governo dele e, quiçá, os dois outros anos de outro governante que pode querer ou não investir. Mas ele fez essa programação. E ele pode fazer esse ano. Só depende dele. Afinal, caixa ele tem. 6,7 bilhões. Caixa ele tem. Agora, este programa, deputada Lucinha, te verificou lá na nossa subcomissão, que derivou da junção da Comissão de Orçamento com Tributação só para acompanhar o Pacto RJ, é um varejo, deputada Lucinha, mas um varejo imenso. O que é varejo? Uma miríade de pequenas obras, distribuída nos mais diversos municípios. quissá deve ter algum lá em Volta Redonda, porque tem diversos. E, para mim, qualquer intervenção, deputada Lucinha, para mim é importante, porque vai servir alguém, por menor que seja a comunidade. Mas a característica de investimento do Estado não é essa. que o Estado pode fazer seus convênios com os municípios, ajudar os municípios, é positivo, sou totalmente favorável. Mas os investimentos do Estado devem procurar ser o máximo possível estruturantes. Então, quero dar aqui dois exemplos de investimentos estruturantes que o Estado pode fazer na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Vou começar só na cidade do Rio de Janeiro. Só na cidade do Rio de Janeiro. A estação do metrô da Gávea, iniciada no governo Cabral, a obra não foi concluída, uma cratera de uma profundidade de mais de 30 metros, em cheiro de água para conter as pressões das paredes, equilibrar as pressões, e mais contenções provisórias, e na circunviciança tem alguns prédios. Se um dia aquilo fecha, é uma tragédia. e está parado desde o governo Cabral. E por que está parado? Porque verificou-se que a obra foi superfaturada. Então, a empreiteira devia concluir essa estação, sob o ponto de vista da sua estrutura, com o dinheiro que superfaturou. Mas essas questões se arrastam na justiça. O tempo está passando e aquele material vai corroendo. Um dia aquilo fecha. Não posso dizer que amanhã ou depois da manhã, porque eu não tenho bola de cristal e não estou olhando fisicamente o que está acontecendo com aquele material. Claro que tem acompanhamento topográfico para gritar se aquilo começar a fechar. Mas essa é uma questão estruturante que coloca em vista risco de pessoas. Pessoas e bens. Pessoas e bens. A outra, deputada Lucinha, diz respeito à CPI que vossa excelência preside, a CPI da Supervia. Evidenciou-se na reunião passada da CPI que o governo do Estado está preocupado de não repassar, preocupado, por ora, não repassar para o passageiro um aumento de tarifa brutal de 40%, que corresponde ao GPM acumulado de dois anos. e todos nós sabemos que até antes da pandemia o IGPM e o o indicador de IPCA, que é o indicador de preços que mede a inflação, caminhavam juntos. Da pandemia para cá, abriu o que a gente chama uma boca de jacaré. O IPCA continuou acompanhando a inflação e o GPM foi para o céu. Por quê? Porque o IPCA mede a inflação. O IGPM mede a evolução de uma bolsa de moedas estrangeiras. Dólar, euro, ien, entre outras. E todos nós sabemos que essas moedas dispararam em relação ao real. Ora, mas é um direito da concessionária. Então, no meu entendimento, no meu entendimento, o que poderia ocorrer? Uma mesa de negociação. Fazer conta, não é? Imagina, X mil passageiros durante esses dois anos foram transportados pela supervia com uma tarifa X. Devia ser transportado com uma tarifa de X, mas delta X. Vamos ver qual é a diferença. É que a empresa, em tese, teria direito a receber. Você compensa como? Com investimento de igual valor. Investimento em quê? Na via permanente, anteontem, o trem descarrilhou, e se descarrilhou porque via permanente, naquele trecho, pelo menos, está em estado precário. E o que é a via permanente? É onde o trem circula. é o lastro, é o dormente, é o trilho. Investe em botar banheiro nas estações. Investe naquelas estações que o degrau entre a entrada do trem e o piso da estação é mais baixo, eleva o piso da estação, só encher com concreto. Não tem nada. Naquelas plataformas que a estação, e o trem tem um buraco, tem técnica para fazer uma platibanda e botar a estação mais perto de onde o trem para, porque o trem para a X centímetro depois do trilho. Isso são investimentos. Então, troca isso por investimento, porque tem dinheiro no pacto. Porque o que não pode, evidentemente, é o cidadão que mora ou em Nova Iguaçu ou que mora em Caxias, sai de uma tarifa de cinco reais para sete. São quatro reais por dia, só no trem, porque a maioria vai saltar do trem, vai pegar uma segunda condução até o seu local de trabalho. Então, eu estou dando dois exemplos aqui de investimentos estruturantes, porque vai dizer assim, possivelmente, pensa assim o governador ou os políticos que o cercam. Mas isso não dá voto, mas é um direito do cidadão e tira voto, porque o cidadão que está landando o trem com uma tarifa exorbitante, ora o trem para porque descarrilha, ora o trem para porque roubaram o cabo, ora o trem para porque o trem enguiçou, o tempo de viagem, que era uma hora e meia, no Expresso, vai para duas horas e meia. Isso tudo, quem é o responsável? É o Estado. E quem é o governador do Estado? Tem repercussão eleitoral. Acontece um acidente na Gávea, o governo vai porrá-lo. Então, não dá para pensar em investimento de varejo em detrimento do investimento estrutural. E esse é só dois exemplos. Se a gente quiser, tem outra dezena de exemplos. Mas eu quis chamar atenção sobre esse tema, aproveitando a presença da deputada Lucinha, porque achei relevante e quis verificar quanto é que o Estado tem de caixa hoje. Caixa. 6,7 bilhões. se isso jogar no varejo, pode ser que dê resultado para uma função de candidato a deputado. Pode ser. Mas não é estruturante. Estruturante não é. Estruturante não é. Então, essa análise crítica compete ao Parlamento fazer. posso ir mais cinco minutos? Se o senhor me permite mais cinco minutos? Queria aproveitar a deputada Lucinha aqui para fazer um briefing das últimas dos últimos tempos do qual tive filiado e ainda estou ao cidadania. Deputada Lucinha, quando procurei o cidadania para me filiar, quando rompi com o PSDB e ganhei na justiça por 6 a 0 o direito de sair do PSDB, escolhi o cidadania por motivos ideológicos, é um partido social-democrata, pela minha relação com os membros desse partido, por ser um partido limpo, altivo, fora dos governos, fiz uma escolha correta. Mas quis a evolução política que o cidadania fizesse uma federação com o PSDB. o partido que eu havia saído, exatamente um dos motivos, quando a gente saiu lá atrás, é que o Dória fez aliança com o Bolsonaro em São Paulo e ganhou a eleição lá. E queria transformar o PSDB em uma base de apoio bolsonarista. Depois rompeu. Mas lá na Câmara Federal, está cheio de deputado federal que vota com o Bolsonaro, lá no PSDB, entre outros partidos, mas no PSDB também. Então, não me cabia lá, porque eu continuo a ser um social-democrata. Eu não estou preocupado com esses rótulos de centro, direita ou esquerda, porque quando eu vejo hoje, deputado Jari, parte da esquerda brasileira usar o tema da geopolítica para justificar a invasão da Rússia na Ucrânia, é de chorar no meio fio. O Putin sequer leu a orelha de um livro de marxismo. Putin não é herdeiro de Lênin. Putin pode ter até grandes comparações, já que ele foi oriundo da KGB, mas ele comparasse mais com as forças de Hitler, mais com as forças de Hitler, pensamento. Mas, dito isso, com esta federação, para minha tristeza e mágoa, não me restou outro caminho a não ser me desfiliar do Cidadania. já dei entrada no dia de ontem. E, evidentemente, este é o mês da janela eleitoral. Para concluir? Concluindo, senhora presidente, busquei uma filiação a um PSD, que, entre os seus inúmeros quadros, tem o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. senhor Eduardo Paes, queria dizer, porque alguns aqui me criticaram, que eu me elegi deputado em 2002, há 20 anos. Jamais participei de qualquer governo. 20 anos que concorra às eleições, nunca sendo governo. sem indicações, sem favores, no exercício do meu mandato e com o meu trabalho. E, também, lá na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, partido que eu me filiei no dia de ontem, falta só consubstanciar os aparatos legais, também não tenho nenhuma indicação, nem quero ter. porque o que eu mais prezo é a minha liberdade, o meu voto segundo a minha consciência, os meus princípios e o que eu acho de melhor para a nossa sociedade. E, para terminar, senhora presidente, também queria afirmar que a deputada Lucinha, além de ser uma incentivadora desse meu novo caminho, foi testemunha ocular da história da conversa republicana que tivemos com o prefeito no ato do convite que o mesmo me fez. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o deputado Jari. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, nossa presidente, Tia Ju, boa tarde, deputado Luiz Paulo, boa tarde, deputada Lucinha, boa tarde, novos deputados, boa tarde, a intérprete de Libras que está aí acompanhando essa sessão. Senhora presidente, a minha fala vai ser novamente dizendo e solicitando, reiterando o pedido ao governo do estado, ao secretário estadual de saúde. O hospital regional Zilda Arnes, que fica em Volta Redonda, é um hospital de grande porte e foi de grande relevância no período do Covid para a população de Volta Redonda, do Sul Fluminense, do Médio Paraíba. Há dois meses atrás, eu fiz uma indicação legislativa ao governo do estado solicitando a possibilidade de equipar o centro cirúrgico do hospital regional. Torna a dizer, um hospital de grande porte e foi de grande valia no período do Covid. Porém, o hospital não tem centro cirúrgico equipado. Existe lá hoje o espaço físico do centro cirúrgico. Porém, um paciente que está internado no hospital regional por algum motivo, se tiver uma intercorrência, ele não consegue fazer uma cirurgia porque o centro cirúrgico não está equipado. então, reafirmo, reitero o pedido ao governo de estado e ao secretário estadual de saúde que possa olhar com muito carinho a situação do hospital Zilda Arnes e está dando condições para que o centro cirúrgico possa ser equipado o mais breve possível, pois não só irá atender a cidade de Volta Redonda como todo sul-fluminense, pois o hospital já provou que é um hospital que faz jus àquela localidade, pois desafoga os hospitais municipais da região das cidades próximas à Volta Redonda. Então, senhor governador, senhor secretário estadual de saúde, fica aqui o pedido desse deputado estadual para que possamos novamente estar reiterando o pedido para que possa estar equipando o centro cirúrgico do hospital regional Zilda Arnes em Volta Redonda. Outra situação que eu quero tratar aqui, senhora presidente, é a situação da perícia onde o sul-fluminense, a cidade de Volta Redonda e o Médio Paraíba, as pessoas que têm que fazer perícia junto ao Detran têm que sair de Volta Redonda, têm que sair do sul-fluminense para vir na capital do Rio de Janeiro, na sede do Detran, para a realização da perícia. Muitas das vezes essas pessoas estão desempregadas, estão com dificuldade econômica grande e às vezes perdem a perícia por não ter condições de chegar até aqui a presidente Vargas na sede do Detran para realizar a perícia. Então, que o Estado junto ao governador e ao presidente do Detran possa estar olhando com carinho a situação da população do sul-fluminense do interior do estado do Rio de Janeiro para dar condições e facilidade deles estarem realizando a perícia junto ao Detran. Anteriormente, alguns anos atrás, tinha perícia, a perícia era realizada nas cidades, nos municípios. Aí, não sei por qual motivo, agora a perícia está sendo realizada na sede do Detran. Sendo assim, na função de vereador e exercendo a função de representar e ser a voz da população, nós estamos aqui em nome da população do sul-fluminense solicitando que a perícia retoma as cidades dos municípios do sul-fluminense. Então, senhora presidente, a minha fala é rápida, mas ela é, sim, de grande importância para a população do sul-fluminense, onde esses dois assuntos, não só o centro cirúrgico, funcionamento, o equipamento para funcionar o centro cirúrgico no hospital regional, como também a questão da perícia, onde as pessoas possam ter facilidade de realizar a perícia nos municípios. Tá, senhora presidente? Muito obrigado. Obrigada, deputado Jairi. Próximo orador inscrito é a nova deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, a nossa presidente aqui dos trabalhos, Tia Ju, a todos os deputados que estão na casa, aqueles que estão nos assistindo pela TV Alerje, a toda a assessoria da TV Alerje, tem mais assessores daqui presentes. Depois eu vou adentrar no que o deputado Luiz Paulo colocou em relação à questão da CPI. A Comissão Parlamentar de Inquieta foi instalada para averiguar todas as irregularidades que vêm acontecendo já há bastante tempo em função da supervia e não vim atendendo a população de forma correta e satisfatuada. Já vim de bastante tempo. Mas vem se agravando nos últimos anos que combinou nessa Comissão Parlamentar de Inquérito que eu demorei aqui nessa casa um ano e meio para conseguir instalar. agradeço ao deputado Adéciliano de tantos apelos que fiz aqui no plenário não só no plenário como a população da nossa região de tantas e tantas matérias publicadas na RJTV Jornal Nacional Globo News enfim todas elas falando descaso da supervia que não vem de forma que vem atender a população da nossa região. E aí na próxima primeira audiência a deputada da Tia Ju que ficou de comparecer não teve possibilidade segunda-feira nós estamos ainda envolvidos com o tema da questão do aumento da tarifa que na verdade o que se propõe é um grande absurdo você aumentar em 40% a tarifa do trem passar de 5 para 7 é 40% de aumento. Qual o trabalhador que teve 40% de aumento? Nenhum. Eles adotam como sistema para calcular o aumento da alíquota e GPM ora vai aumentar 40% é 2 para e 2 para voltado a quantos reais? 4 reais só no trem sem contar a segunda condução inclusive na segunda-feira na audiência pública a senhora Cátia que vem aqui representando os usuários ela é diarista e ela trabalha numa faxina na Lagoa então ela ela pega o trem na estação Tancredo Neves que é na comunidade do Antares onde ela reside é uma estação depois de Santa Cruz sentida a central do Brasil são 34 estações que a composição para o trem para então antes no passado nós tínhamos o trem expresso que sai de Santa Cruz ia parando até Deodoro e depois Deodoro parava em gente de dentro parava no São Cristóvão e depois ia direto para a central do Brasil o expresso a população demorava uma hora e 15 dando um trem apertado sem conforto sem qualidade nenhuma e pagando tarifa cheia de 5 reais quando a supervia tirou o trem expresso a população da zona oeste sai de Santa Cruz e vai para a central do Brasil parando em 34 estações 2 horas e meia demorava uma hora e 15 agora demora 2 horas e meia e depois quando chega na central do Brasil ela pega a segunda condução seja o metrô seja o ônibus como no caso da diarista que esteve aqui presente que é moradora lá de Santa Cruz lá de Antares o que eu estou querendo dizer a CPI está avançando e está começando a incomodar incomodar tal ponto que ontem eu fiz algumas algumas posições aqui mais radicais com outro deputado dizendo que essa CPI vai até o final nem que eu tenho que ficar aqui a eleição toda aqui prorrogação da CPI por quantas vezes foi necessário e por que eu estou dizendo isso? foi feito um levantamento que nos dois primeiros meses do ano viu deputado nos dois primeiros meses do ano cheijou furto de cabo da supervia 10 quilômetros só nos dois primeiros meses do ano 10 quilômetros de furto de cabo ora se a supervia está sofrendo e a população é que está pagando o pato porque quem passa o perrengue é a população que a supervia ela recebe a tarifa e ela sobrevive apenas da tarifa do usuário mais nada só da tarifa olha se a população está pagando um pato está passando os seus perrengues como a gente diz pegar um trem cheio sem qualidade nenhuma se roubaram 10 quilômetros vem aí um caso 10 quilômetros de cabo em dois meses cadê a polícia militar cadê a polícia responsável pela pela segurança da supervia não tem uma uma polícia lá do sistema ferroviário ou se existe um convênio com o estado a população não sabe mas eu tenho certeza que isso é obrigação do poder público porque a concessionária que é a supervia ela tem a concessão que foi através do estado então ela é responsável o governo do estado é responsável pelo funcionamento ou não da supervia porque ela é uma concessão olha se estão roubando cabos a todo momento por que que a polícia militar não apura será que dá para guardar tia Jô em qualquer lugar 10 quilômetros de cabo em dois meses não pode ser no ferro velho da esquina não é verdade nem no ferro velho da periferia deve ser um galpão gigantesco para poder receber todo esse material que é furtado roubado da nossa da rede da supervia e com isso a situação vem se agravando nós vimos na terça-feira o trem descarrilhou na central do Brasil acho que a maioria aqui não não sabe como é que funciona a chegada na central do Brasil vem numa curva aí o trem joga para um lado e para o outro até ele entrar na posição certa para o desembarque na central do Brasil o trem descarrilhou na quina da central do Brasil foi um estouro danado um desespero muito grande inclusive o pessoal uma parte da população da zona oeste que veio participar da audiência da votação daquele projeto infeliz da extinção da universidade da UESO eles vieram nesse trem que tiveram que soltar na linha ferro e caminhar até a plataforma da central do Brasil então é um descaso total da supervia com a população e nós não podemos assistir isso sem tomarmos as devidas providências por isso que essa comissão parlamentar de quinta é importante segunda-feira nós vamos estar discutindo ainda a questão da tarifa nós estamos tendo aqui a representação do Ministério Público da Defensoria Pública do Tribunal de Contas todos os assessores envolvidos de todos os deputados e estamos aqui fazendo a nossa parte representante de trânsito e essa segunda-feira também vai vir um representante aqui da supervia porque a supervia tem a concessão e o secretário de fazenda foi convidado porque nós estamos discutindo ainda a questão do aumento da tarifa que chega a ser um absurdo e o que eu queria dizer a todos os deputados que estiverem me ouvindo quem quiser participar da CPI de forma a ajudar nos trabalhos a ajudar que as coisas avancem para melhorar a vida do passageiro daquele que paga a tarifa cheia aquele que demora quatro horas e meia para ir e voltar dentro desse sistema horroroso que possam participar para contribuir porque uma das coisas que o deputado dos Paulo falou que acho que é importantíssima tem dois bilhões e quanto em caixa? 2.7 bilhões em caixa 6.7 eu pergunto dos Paulo não daria para dar um pedacinho para as reformas estruturantes da supervia para resolver a questão dos dormentes a questão dos trilhos a questão da modernização da sinalização claro que há possibilidade de fazer isso então estou muito preocupada porque esse dinheiro tem mas se não foi investido de forma correta na supervia contra a partida ele vai melhorar o atendimento da população esse dinheiro pode ajudar a construir os banheiros para dar a população que mora na periferia de ter um certo conforto ter um banheiro decente a reforma das estações porque quando se liberou dinheiro para a supervia liberaram na época das olimpíadas o dinheiro foi feito o que? investiram o dinheiro nas estações onde receberam os jogos olímpicos foi em São Cristóvão foi a estação do Maracanã e São Cristóvão Maracanã e mais duas a população da periferia da Baixada e da Zona Oeste não virou nada de melhoria tanto que até hoje você pode ficar duas horas na plataforma esperando um trem para você se quiser e sentado porque a maioria da população já sabe que não tem como sentar porque quando se abre a porta você é jogado lá dentro é um desespero só então o governo do estado poderia investir em reformas estruturantes na supervia numa contrapartida em relação a questão da composição da tarifa já que foi calculado aumenta a tarifa pelo IGPM que é um absurdo todos nós não temos nenhum aumento de IPCA que chega a ser 12 pontos alguma coisa imagina se tivéssemos um aumento em cima do valor da alíquota do IGPM mas isso não existe então a realidade nossa é muito cruel eu queria aproveitar essas considerações para dizer que hoje a supervia teve problema de novo aí foi no ramal Japeri que é Baixada Fluminense e o ramal Saracuruna Japeri pega uma parte de Belfor Rocha e Saracuruna vem direto e pega o pessoal todinho ao longo da Baixada Fluminense tiveram problema nas duas das duas linhas e chegou em Deodoro e teve problema de novo então a população paga 5 reais a supervia só ela só consegue sobreviver até hoje do jeito que está porque quem paga a tarifa é o trabalhador que ela só vive de tarifa então quem ela tinha melhor que atender é o povo que paga a passagem mas isso ela não faz então eu queria pedir aos deputados que quiserem estar presentes nessa comissão parlamentar de inquérito como ouvinte ouvindo as informações é importante a contribuição de todos porque quando se fala de supervia a gente fala aí de 60% da população trabalhadora da Baixada Fluminense da região metropolitana que trabalha no centro da cidade que a outra parte vem de barcas muitos só se deslocam um lado para o outro pelo metrô então o transporte é uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento de um estado é importante para dar garantia a população de ter um transporte de melhor qualidade eu espero que o governador quem sabe tenha um pouco mais de clareza de investimento nas áreas estruturais que são de grande alcance não que ele pode asfaltar a ruazinha para quem ele quiser pode fazer obrinha para cima pode fazer o que quiser não tem problema nenhum desde que ele invista parte dos recursos que existem em caixa para fazer as reformas estruturantes na supervia fazer no metrô que é o transporte de massa transporte de massa é o trem e o metrô o ônibus não é transporte de massa ele tem uma quantidade específica para ser transportado o trem e o metrô não é o transporte de massa do trabalhador se não tivesse o trem na Baixada Fluminense na Zona Oeste nós não tínhamos como chegar aqui para trabalhar porque não tem mais ônibus nenhum as empresas de ônibus tiraram os ônibus de circulação a maior parte das empresas tiraram os ônibus não é só o ônibus que faz percurso longo não aqueles que fazem intermediário bairro a bairro também não tem mais sendo na Zona Oeste é um deserto não tem mais ônibus nenhum simplesmente as empresas deixaram de operar por que razão eu não sei se existe a população crescente naquela região e eu também queria aproveitar aqui a oportunidade que eu sou presidente da comissão de saneamento ambiental eu ia falar no dia de ontem mas ontem eu não estava muito bem de saúde mas eu queria comentar aqui com os meus pares acerca do absurdo que querem fazer na Baía de Sepitiba olha a Baía de Guanabara está cheia de cocô está toda ruim toda poluída se gasta milhões e milhões e não sai disso é a mesma porcaria de antes a Baía de Sepitiba é uma baía que tem um ecossistema muito frágil do pescado dos mariscos a população que mora naquele entorno vive muito dessa questão da pesca tem tanta pesca artesanal como a pesca para os mercados maiores a população da Zona Oeste mais uma vez ela está desesperada porque tudo que é coisa ruim lembra um lado da nossa região da Zona Oeste quando queriam tirar o lixão lá de Caxias com todo corretamente que tinham que tirar o lixão lá de Caxias estava derramando todo o lixo na Baía de Guanabara primeira coisa que pensaram vamos fazer o aterro sanitário vamos construir aonde na Zona Oeste que lugar paciência foi uma briga aí de de 3, 4 anos deputado dos Paulo me acompanha nesse período eu era vereador dos Paulo deputado nós lutamos contra aquele absurdo que foi o lixão de Paciência as duras penas e não foi tão fácil assim na luta contra o lixão de Paciência meu carro foi metralhado mas eu não morri tentaram invadir a minha casa mas não conseguiram nós tivemos que andar com o carro brindado meus filhos vieram aqui para a casa da minha irmã para minha irmã tomar conta meus irmãos meu irmão que mora em Jacarepaguá devido a questão da segurança porque você lutar 10 milhões de toneladas de lixo todo dia 10 mil toneladas de lixo todo dia despejado na Bahia encostado na Bahia de Guanabara lá no lixão de Caxias queriam tirar de lá e levar para onde? para Paciência nós não aceitamos isso eu lutei e protestei fizemos várias manifestações tiveram várias audiências passei por momentos difíceis mas nós conseguimos impedir o lixão de Paciência se tivesse o lixão de Paciência os investimentos que tem hoje lá na ponta de Santa Cruz Campo Grande não existiriam hoje nós temos o parque shopping porque não tem o aterro sanitário porque se tivesse não teria o parque shopping não teria os investimentos foi uma luta e nós conseguimos impedir o lixão de Paciência está lá agora saibam lá em Seropédica quem passa pelo arco metropolitano quando chega próximo do aterro sanitário levanta o vidro no mau cheiro que tem está lá em Seropédica mas nós conseguimos impedir em Paciência foi uma luta árdua mas nós saímos vencedores agora mais uma vez lembram da Zona Oeste sabe para que? querem colocar quatro termoelétricas no espelho da água da Baía de Sepichiba com autorização de quem? do governo do estado sem as licenças ambientais estão passando por cima da legislação ambiental para poder liberar a licença direto porque tem até aqui um detalhe aqui que eu vou fazer a leitura aqui para vocês analisamos o processo pouco transparente e sem a devida discussão pública que culminou com a licença ambiental concedida e conduzida de forma extremamente acelerada não tem discussão nenhuma do projeto de Arrima do impacto ambiental nada cabe entendermos um pouco da constituição das empresas envolvidas consulta a base do ministério da fazenda permite constatar que a empresa turca carne não sei das quantas constituiu duas empresas no Brasil Futura Energia estão ambas sediadas no mesmo endereço da cidade do Rio de Janeiro esse fato é importante para enteremos as tragédias adotadas até o momento e que ainda terão desdobramento pois uma das práticas utilizadas por empreendimentos com grande potencial de dano ambiental e o fracionamento do licenciamento no presente caso da geração de energia de transmissão de energia a breve cronologia que vou mostrar aqui a seguir porque essa empresa turca ela tem que contratar duas empresas aqui no Brasil duas aqui no Rio de Janeiro elas querem colocar quatro termos elétricos isso é de interesse do governo federal só que pode ser interesse do governo federal o que for só que não pode passar por cima da legislação ambiental porque o ecossistema da Baía de Sepetiba requer atenção de todos nós aí eu peguei aqui a cronologia no tempo em outubro de 21 a empresa Carpo Chip Brasil Energia Futura Energia ambas de origem turca são registradas no Brasil isso em 21 olha como as coisas são aceleradas outubro de 2021 as empresas foram registradas aqui no Brasil em outubro de 22 a empresa Carpo Chip Futura Energia é é Futura Futura Energia diz após de ter aberto o processo com registro do CNPJ no dia em outubro de 21 duas empresas se apresentam quando chega no mesmo mês de outubro já estão com o CNPJ aí começa o enrolation né em novembro de 21 a empresa Carpo Chip não sei qual o nome que se fala assina quatro contratos de venda de energia para a cama de comercialização de energia elétrica quatro contratos antes mesmo de possuir o licenciamento para o empreendimento por meio da qual se obriga a garantir o início da operação das termoelétricas até o dia 1º de maio de 22 olha como o processo é acelerado passando por cima de todas as legislações ambientais sem discutir com a população sem apresentar dados significativos quais são os problemas que poderão ter no futuro nada no meio mesmo de novembro tudo muito rápido novembro a empresa essa Carpo Chip Brasil solicita enquadramento do projeto como estratégico utilizando como argumento o enfrentamento da situação de escassez hídrica visando garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético do país tudo feito a toque de caixa com interesse do governo federal com interesse o aval do governo do estado para não ter nenhum tipo de licenciamento o governo federal libera a construção dessas quatro termoelétricas essa empresa turca se apresenta para poder dar início aos trabalhos e o governo do estado simplesmente através do INEA ainda emite uma licença ambiental sem poder emitir que a licença ambiental ela antecede a todas as discussões que são feitas sobre a rima que é o relatório de impacto ambiental que a população do entorno vai sofrer devido a um grande empreendimento que é grande poluidor e vai trazer problema à população daquela região aí vamos lá em dezembro de 2021 estamos nos preparando já para o Natal o governador do estado do Rio de Janeiro aprova o enquadramento do empreendimento na qualidade de projeto estratégico e que garante um processo de ensinamento bem rápido sério ele hoje sério ele é porque é bem rápido toque de caixa vamos que vamos se em dezembro quando chega em fevereiro o governador do estado do Rio de Janeiro assina um decreto declarando as obras de infraestrutura do empreendimento como de utilidade pública eu nunca vi isso queria até perguntar ao deputado Luiz Paulo eu nunca assisti isso na minha vida o governador do Rio de Janeiro assina um decreto declarando a obra de infraestrutura desse empreendimento como utilidade pública para fim de intervenção em áreas de vegetação primária e secundária em estágios avançados e médio de regeneração pertencente ao bioma Mata Atlântica bem como as eventuais desapropriações a favor dessa empresa tudo para dar cagada tudo para dar errado passam por cima da discussão ambiental passam por cima da população do entorno a empresa ela consegue a licença ambiental o governador manda acelerar o procedimento e aí em fevereiro esquece que existe o bioma da Mata Atlântica da Mata Atlântica lá em Sepitiba e o governador diz que é um empreendimento importante de utilidade pública que no meu entender não é de utilidade pública em momento nenhum bom quando chega agora em fevereiro de 22 a agência nacional do petróleo gás natural e biocombustível ANP autoriza a empresa Carmo Chip que é turca Brasil Energia a exercer a atividade de importação de gás natural e que é feito chega agora em março o Instituto Estado aí entra o Estado bonzinho o governador faz o decreto lá em dezembro ratifica esse decreto dizendo que é utilidade pública e a toque de caixa acelera o processo do licenciamento que existe não existe nenhum para início da operação do sistema chega agora em março o Instituto Estado do Ambiente Brineia emite licença ambiental integrada chamada LAI número 00312 para que a empresa Carmo Chip Brasil Energia LTA estale 36 torres de linha de transmissão de energia que inclui a supressão da vegetação da Mata Atlântica manguezal além de estrutura de espelho d'água da Baía de Sepetida assim pode-se constatar que todas as ações são articuladas e transmitem de forma coordenada avassaladora as diversas instâncias antes mesmo de haver aprovação da licença ambiental sem aprovar sem ter licença nenhuma as coisas aconteceram e daqui para frente a população da zona oeste vai ter que ser obrigada a conviver com essas quatro termeletas acredito que não então eu como sou presidente da comissão saneamento ambiental vou chamar os trabalhos a essa comissão pedir uma audiência pública com os representantes do INEA para saber qual foi o engenheiro responsável ou qual o ambientalista que se diz ambientalista que trabalha no INEA que assinou essa licença essa licença inicial para a operação dessa termelétrica dessa empresa turca sem transparência nenhuma sem saber de fato quais são os benefícios que vão trazer para a população da região e acabando com a vegetação daquela área então o que eu queria dizer aqui para concluir ainda merece destaque o potencial impacto do referido empreendimento agora olha o que assusta consideramos a NOP INEA 46 norma operacional de enquadramento de empreendimento atividades sujeitas ao licenciamento o empreendimento está classificado com potencial poluidor alto e porte excepcional o que enquadra na classe C e C impacto significativo o mais alto nível numa matriz que possui 20 classes então para vocês verem o absurdo que vão fazer naquela região de Sepitiba na região da zona oeste que poucos investimentos tem e quando a população de lá necessita de investimentos estruturantes para melhorar não só a questão da supervia como de obras importantes de estrutura como água encanada esgoto tratado vem o Estado como bonzinho e dá essa licença inicial para operar essas quatro termelétricas então eu trouxe isso aqui essas informações para que todos possam tomar conhecimento através da comissão com a sua presidente vou chamar uma audiência pública convidar os representantes do Estado não sei se vão aparecer os representantes de INEA principalmente quem assinou a LI e convocar também essa empresa turca que tem representação aqui no Rio de Janeiro para saber de que forma eles conseguiram em tempo recorde conseguir uma licença de operação de uma termelétrica como essa altamente poluente classificada no pior nível de poluição para uma região que já está degradada que é a nossa Baía de Sepitiba que não tem investimento que o cocô ainda cai na Baía de Sepitiba que não tem nenhum projeto para despoluir aquela Baía de Sepitiba e o governo do Estado assim tempo recorde recorde mesmo começou a brincadeira de começar essa brincadeira de mau gosto em novembro de 21 e foi tão rápido que agora já tem até licença para essa empresa turca começar a instalar as quatro termelétricas no espelho d'água da Baía de Sepitiba então é lamentável é lamentável chegar aqui nesse momento tem que passar isso para os meus pais lamentável como o governo do Estado passa por cima dos interesses sociais dos interesses de uma população tão trabalhadora como é a população das zonas passa por cima esquece de vaciar investimento e agora está autorizando a construção dessas quatro termelétricas e no espelho d'água da Baía de Sepitiba e o mais triste disso tudo é que nós temos lá em Bangu que até mudaram o nome de Pajiricinó para não pegar mal que são nove complexos penitenciários nós temos 36 mil presos lá no complexo de Gereicinó 36 começou com Bangu 1 foi para Bangu 2 Bangu 3 Bangu 4 Bangu 5 aí virou a cidade do presídio aí mudaram o nome tira o nome de Bangu que o papel de Bangu está chateado então botaram o nome de Gereicinó aí botaram lá Gereicinó são nove complexos penitenciários dentro do mesmo espaço lá na nossa região de Campo Grande encostada ali a Serra do Mendanha depois disso tudo queriam colocar o lixão de Paciência nós lutamos para não colocar aí agora nós vamos assistindo a grave crise que vai acontecer na nossa região com a construção dessas quatro termoelétricas que é uma solicitação do governo federal e que o governo do estado está baixando a cabeça sim senhor sim senhor concorda com tudo ele não mora lá não convive com o problema que nós já já existe na área de Santa Cruz que é a Ticin Club que é a Siderúrgica do Atlântico que vira e mexe coloca lá libera as caldeiras que polui toda aquela área lá do conjunto de 1923 da reta de 1923 que é a chuva de prata que quando você tem a caldeira esfria a caldeira aquela chuva de prata sobe todinha fica todas as caras todas elas brilhando os caputos de carro tudo brilhando que é a Siderúrgica que quem colocou aquela porcaria lá foi o Sérgio Cabral também num ato de repercussão editado a ele por iniciativa se não o documento autorizou o início da operação lá do da Siderúrgica do Atlântico e hoje o Governador do Estado dá mais uma pancada na população da Zona Oeste acabando com o espelho d'água degradando uma região onde muitas famílias sobrevivem da pesca sobrevivem se viu Tia Ju tem as marisqueiras lá da Deceptiba aquele entorno todo vão fazer o que? não vai ter mais como trabalhar e a população da Zona Oeste vai ser obrigada a conviver olha se essa termoelétrica fosse boa mesmo sabe onde ele colocar? eu mandaria o Governador autorizar colocar lá na Lagoa Rodrigo de Freitas ou então colocar lá na Barra da Tijuca mas não lá em Inceptiba porque quando a coisa é boa não levam para a nossa região a quando é ruim querem levar bota lá essa termoelétrica na Lagoa Rodrigo de Freitas fica bonita lá não que as torres bonitas imagina aquelas torres gigantescas bota lá na Lagoa Rodrigo de Freitas coloca lá ou então coloca na Barra da Tijuca o cara quer me colocar Inceptiba uma coisa que vai degradar a vida da população já tão sofrida tão desesperada no seu dia a dia para tentar sobreviver levar o pão de cada dia para dentro de casa uma população que padece do transporte de Titica que nunca consegue chegar no horário que quando solta na Central do Brasil tem que pegar outro meio de transporte para chegar que é diarista trabalha no comércio trabalha como empregada doméstica enfim recepcionista vamos olhar para a Zona Oeste de forma diferente ou vão achar que vão chegar lá na Zona Oeste para pedir voto com o cara que é de Angu ah vai se dar mal com essa carinha de Angu deles que você é a primeira a dizer são responsáveis mais um absurdo além da siderúrgica do Atlântico que foi colocada pelo Cabral uma porcaria está lá até hoje que se hoje você tem a temperatura mais alta do Rio de Janeiro não é mais em Bangu sabe por que gente? porque a cidade do Esquerdo do Atlântico tem duas caldeiras funcionando lá então aumentou dois graus a mais a temperatura de Santa Cruz então hoje a temperatura mais alta não é mais em Bangu não é Santa Cruz porque nós temos duas caldeiras lá gigantescas que a Tissin Krupp fez com autorização do governador na época Cabral famigerado Cabral o ato de repercussão estadual e agora vem o governador Cláudio Castro fazer essa absurda essa sacanagem contra a população da nossa região da Zona Oeste para colocar vou falar Tia Ju vou morrer em pé aqui hoje amanhã depois da manhã até o dia que o governador acorde e veja a merda que ele está fazendo com a população da minha região da Zona Oeste de querer levar para lá essa empresa turca para botar quatro termelétricas lá que não vai trazer desenvolvimento não vai trazer melhor de vida para ninguém vai ser um desastre vai ser um desastre ambiental de grande repercussão na região e eu não quero que isso aconteça na nossa região então vou estar aqui sim Tia Ju todas as vezes que eu puder vou estar aqui e quero ver a cara de um gu quem chegar lá na Zona Oeste para poder pedir vou fazer uma pracinha eu não quero pracinha não eu quero fazer um viaduto eu não quero não eu não quero essa porcaria dessas quatro termelétricas aqui na Baía de Sepitiba acabando com os peiros d'água aqui da região isso é que eu não quero porque se fosse bom estava lá na Baía de Guanabara estava lá na Lagoa Rodrigo de Feiras ou até ali na Barra da Tijuca na Zona Oeste não então aqueles que vão lá achando que vai vai estar lá a Lucinha lá para poder dizer são responsáveis pelo absurdo esse grave dano ambiental que vai acontecer na nossa região infelizmente porque já está assinado pelo INEA já está assinado pelo governador com aval do do Bolsonaro como o povo da minha região fala Bolsonaro não fala Bolsonaro fala Bolsonaro mas eu entendo é a forma de eles falarem a maneira do povo eles não falam ah o tal do Bolsonaro está aumentando muita conta de luz não sei o que e tal eles não falam Bolsonaro mas o povo da Zona Oeste é sábio né eu espero que a luta vai permanecer vou puxar uma audiência pública chamando todas as associações de moradores do entorno todinha outros municípios ali municípios de Itaguaí que também pega a bacia de Sepitiba não só a minha região da Zona Oeste mas Itaguaí também para discutirmos essa questão tão complexa que é e esse dano ambiental tão grave que vai acontecer na nossa região desculpa aí pela demora viu Tia Ju mas está engasgado aqui e a senhora sabe o que eu estou falando a senhora luta pela marisqueira a marisqueira vai deixar de existir porque lá em Sepitiba não vai poder mais utilizar da prática dessa atividade tão importante que são as marisqueiras obrigada deputada Lucinha não havendo mais oradores inscritos e dado o avançado da hora a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão e aí Obrigado.